O corpo foi encontrado pelo dono deste trailer em cima da mesa que fica na parte de fora do estabelecimento. Pela manhã, o comerciante chegou para trabalhar e pensou que a vítima estava dormindo. Eu encontrei ele aí, né? Eu fui abrir o trailer e estava deitado na mesa, achei que estava dormindo. Chamei, só deu um suspiro, né? Deu um barulhinho e parou. Gilberto Nogueira da Silva, de 44 anos, era funcionário da SLU, mas segundo os colegas de trabalho, o rapaz morava na rua e era usuário de drogas. Segundo a polícia, o homem foi morto com golpes de foice na cabeça e na semana passada ele se envolveu em uma briga com outro usuário de drogas. Um boletim de ocorrência foi registrado. Nós vamos fazer o nosso acompanhamento, nós estamos no patrulhamento aqui no dia a dia e pode ser que a gente consiga pegar algumas informações que pode auxiliar a polícia civil.